Uma das maiores vantagens de morar no Vêneto é ter acesso ao supermercado Tozano, que é um hipermercado gigante com muita variedade de produtos, mas principalmente com os preços mais baratos e mais acessíveis que eu já vi na vida. E é impossível pensar em Natal, final de ano, Réveillon e todas essas festas sem pensar em panetone, em comida, em chocolates e ao mesmo tempo impossível não lembrar de tudo isso sem falarmos em Itália, que é a mãe, a pátria desse monte de coisa e receita gostosa. Tive que me esconder um pouco para ver se o cachorro da rua parava de latir, acho que deu certo, mas como eu estava dizendo, o hipermercado Tozano é muito bom pela variedade de produtos que tem por lá. Eu não vou passar em todas as fileiras do mercado, porque já tem um vídeo completinho, um tour gigantesco de muitos minutos aqui no canal, sobre cada fileira e todos os produtos desse supermercado. E eu vou deixar esse conteúdo linkado no final do vídeo para vocês assistirem na sequência. Vocês conhecem marrom glacê? Marrom glacê é aquela castanha que a gente encontra nas feirinhas, só que feita em maneira diferente, tem açúcar, glucose e baunilha. E marrom glacê é utilizado para fazer vários doces nesse período natalino. Esse pacote aqui está custando R$ 1,99. Os papai noelzinhos da Internacional de Milano, que é o time de futebol, estão por R$ 1,75 por 85 gramas de chocolate. Ainda é dezembro, mas já tem as meias da festa da Befana para comprar. Essas daqui são todas da Kinder. E a festa da Befana é no dia 6 de janeiro. Essas meias se dão para as crianças. Normalmente tem doces, mas também tem as opções com carvão, que também é um doce. Basicamente açúcar puro com corante preto. E o carvão é para as crianças que não se comportam. A média das meias da Kinder está por R$ 10,99. R$ 290 gramas de chocolate. Em outros vídeos do Tozano, eu já comentei que essa rede de supermercados compra vários produtos de outros mercados para vender com preço muito baixo. Esse é um exemplo dos calendários do advento. Isso porque a graça do calendário do advento é começar abrindo ele no dia 1º de dezembro. Como já passou bastante tempo do dia 1º de dezembro, aqui os calendários estão com super desconto. A Loaker é uma marca super famosa de biscoito wafer e tem o calendário do advento também por R$ 5,99. Os da Kinder estão por R$ 5,59, esses maiores e esses menorzinhos R$ 4,99. Porém, além desse preço já com desconto, no caixa está passando com menos 20%. Então, bem baratinho. R$ 5,99 menos 20%, R$ 5,59 menos 20% e R$ 4,99 menos 20%. Essa caixinha de presente de biscoitos é uma chiqueria, uma caixa de latinha, já vem com o Depara para você presentear alguém e está custando R$ 10,99. A versão na caixa de papelão R$ 6,99, mais barata. Tem esse modelo de meia para criança que também é bem legal de vários jogos que eu não conheço porque não convivo com muitas crianças, então não conheço. Mas quem é pai, mãe, tio, avô provavelmente conhece esses daqui e estão todas por R$ 7,90. Esse produto da Bauli é em formato de bolo, mas lembra muito um Pandoro de Natal também e ele está custando R$ 1,99. No mesmo estilo tem esse tartufone da marca Mota, que é um bolo de chocolate e baunilha com recheio de creme de chocolate e baunilha por R$ 5,50 a R$ 750 gramas. Esse produto da Camel é muito legal. O kit de biscoitos para decorar. Já vem tudo dentro, você não precisa se preocupar com nada e custa R$ 5,90. A Camel é aquela mesma marca que tem no Brasil, que se chama Dottor Hotker. Muito bacana esse kit. A meia da Bifana tem também versão premium da Ferreiro, que está custando R$ 9,99. Tem tanto a amarela como a vermelha com os três chocolates Ferreiro. O clássico tradicional é o leite, o Raffaello, que é de coco, e o amargo. Essa é uma época que muita gente tem bombonier cheia de doces na entrada de casa e vende esses pacotes também com vários sneakers. Esse aqui está R$ 4,99, mas tem umas marcas inferiores também, ou marca de mercado. Olha esse pacotão de chocolate com licor de cereja por R$ 4,99. O quilo! Acho que esse ano não vou ganhar nenhuma cesta, então fico me iludindo com essas daqui. Essa de madeirinha é uma graça, está R$ 32,90. E vai aumentando os preços conforme o que vem dentro, R$ 49,42. Mas tem de R$ 90, R$ 149. Olha isso aqui de R$ 149. Que belezura, hein? Vem muita coisa, panetone, alcachofra, vinho, espumante, chocolate. Uma caixona de perudina, que é um chocolate também. Normalmente vem macarrão, molho, aqui tem mel, muita variedade de produtos. O legal desses daqui, de R$ 40,00, não é nem só a cesta. É que vem um puff pra você poder guardar o que você quiser dentro. Tá vendo? Tem o assento embaixo e é uma caixa pra guardar coisa. Caixa puff. Meio Romero Brito, né, essa caixa. Mas tá bacana pela utilidade, pela funcionalidade. Uma caixa de papelão depois você vai jogar fora, provavelmente, né? Calendário do advento de produtos de beleza no supermercado eu nunca tinha visto. Dessa marca Sens também, que eu não conheço. Mas tá R$ 11,90, tá com 1 euro de desconto. Bem pesado esse calendário. Mas eu realmente não conheço a marca. E ao mesmo tempo que a gente tem as cestas prontas, os supermercados vendem essas caixas de papelão pra você montar a cesta. Com certeza sai mais barato. Pra quem tem habilidades manuais, gosta de fazer esse tipo de presente, ó, R$ 1,50, você compra as caixas pra presentear. Também tem vários tamanhos, então você coloca o que você quiser dentro. Bora começar a sessão de panetones, porque a fileira é grande. Tem muita variedade. É legal essa possibilidade aqui que a gente tem de comprar tanto o panetone quanto o pandoro na versão pequena. não só pra criança comer e conseguir comer, não sei, um inteiro em mais refeições, mas pra quem tá chegando ter a possibilidade de provar de várias marcas. Tem um vídeo no canal bem antigo onde a gente provou os mini panetones de muitas marcas, Maina, Mota, Bauli, pra ver se era igual ao grande e realmente é bem parecido. Então pra quem quer provar de muitas marcas, essa é uma boa opção. São mais baratos, porque são pequenos, mas se você ver o valor do quilo, aí acaba sendo mais caro que a versão grande, claro. Esses daqui estão entre R$ 1,30 e R$ 3,00. R$ 3,00 o mais caro. Esse aqui é o Peppa Pig R$ 1,35. A Bauli tá com duas opções de kits prontos. Por R$ 7,00 você pode comprar também pra presentear, ou pra você também o panetone com frutinhas cristalizadas mais o espumante. Já por R$ 14,90, R$ 15,00, você leva o Pandoro com espumante. O Pandoro é um produto típico da Bauli, bem tradicional, então é mais caro também. Já da Mota, que é uma marca de Milão, você leva o Pandoro por R$ 7,00 e o Panetone também por R$ 7,00. Mas tem muito mais coisa da Bauli aqui, por ser justamente uma marca de Verona. Os panetones e Pandoros mais baratos estão sendo esses daqui da Baloco. R$ 3,99 o Panetone e R$ 4,99 o Pandoro. Mas Baloco também tem o kit Pandoro e espumante, ou Panetone e espumante, por R$ 7,50. A marca mais baratinha de Torrone que eu achei foi essa aqui, de Gennaro, que está custando R$ 1,85. Tem a de chocolate amargo, tem a de pera com chocolate, esse aqui deve ser maravilhoso, e tem a de nochola, que seria avelã, por R$ 1,85. Mas aqui em cima tem também de frutas vermelhas, pistache, que é o pistache, e amêndoas. Amêndoas é bem clássico, né? Muitas variedades, R$ 1,85, preço bom. Ah, olha, tem de Arac... Ah não, essa é outra marca, bem parecido, né, logo? Essa é Corte Reale. Mas Torrone também tem muita opção, assim como os Pandoros e Panetones. Claro, quanto... Ah, esse aqui está mais barato, R$ 0,99. Só que só tem uma opção, que é essa aqui de cacau e chocolate. Quanto mais renomada, mais antiga a marca, mais caro. Esse, por exemplo, é super famoso, o Superlare, R$ 5,75, mas é o Torrone. Esse também é um presentão, hein? Presentão, cremino, R$ 1,16 e R$ 0,50. Pensem num troço delicioso. Quando você visita também as feirinhas de Natal, eles têm várias tipologias desse cremino. E eles te dão as amostras pra provar. É muito gostoso. Esses já são os tipos de Torrone mais caseiros, que são umas marcas mais locais, familiares, que fazem, não tão industrial. E uma pecinha de 150 gramas custa R$ 2,75. Mas a gente já vê que é outra qualidade de produto. É bem mais premium esse tipo de Torrone aqui. Vê se eu posso com isso. Tem mais avelã do que açúcar. Hum, delícia. Esse aqui tá R$ 3,25. Eu não sou a maior fã e apreciadora de panetone, nem pandoro. Eu super passo assim, é uma sobremesa que não me faz vontade. Mas na casa da Gi, do Ricardo, que nós tivemos uns dias atrás, a gente provou pela primeira vez o panetone da Tré Maria. E até eu, que não gosto de frutas cristalizadas, amei o panetone. A massa é deliciosa, a frutinha não é aquela que fica grudando nos dentes, sabe? Muito, muito gostoso mesmo. E eu vou mostrar pra vocês as variedades de panetone e Tré Maria que tem aqui. Vamos lá. A primeira coisa a dizer é que realmente não é uma marca barata. Todos os Tré Maria estão por R$ 13,90. E aqui a gente tem as opções pra escolher de sabores. Esse Renoir é de chocolate bem escuro, bem amargo. Esse aqui eu não tô entendendo. Ah, gotas de chocolate amargo. Tem o Perla del Sud, seria a Pérola do Sul com limão siciliano e amêndoas. Esse aqui é o panetone, ou seja, massa de panetone, porém sem frutas cristalizadas. Ou seja, não é pandoro, porque pandoro a massa é diferente, porém essa não tem frutinhas. Ah, custa até um pouquinho mais barato, R$ 12,90. Acho que se eu fosse comprar, se eu for comprar, vai ser esse. Caramel doré, com gotas de caramelo e pérolas de pera. Imagina o sabor disso. Aí eu tenho de mandarino, que é uma fruta cítrica, parecida com bergamota. E de anduia, que é um chocolate feito de avelã também. Ou também café. Café, pra quem gosta, com chocolate. Deve ser muito bom. Acho que acabou por aqui. É isso mesmo, são as opções de Tré Maria. Qual vocês escolheriam? Me conta aí nos comentários. Essa mulher anunciando no microfone que os caixas estão livres. Já tá me irritando. Nossa, é muito chato. A cada 3 segundos, caixa 5 livre, caixa 6 aberta. Chato. Tem a ver com Natal? Não tem, mas o preço tá tão bom que eu preciso mostrar. 1,5 litro de bebida da marca San Benedetto, que é uma marca muito boa. Vamos dar o tempo da mulher falar. 1,5 litro por R$ 66 centavos. Aí tem o Ginger, que é uma bebida italiana. Tem a Fanta Limão, digamos assim, e a Fanta Laranja por R$ 66 centavos. Pelo menos nessa fileira de bebidas dá pra respirar um pouco, porque esse supermercado está lotado. Já é normalmente, né? Mais em período de pré-festivo. Ai, eu não acredito. De pré-festivo, pré-natal, isso daqui lota. Principalmente porque muitas pessoas que têm restaurantes e bares compram aqui por ser mais barato. Então, é impossível de andar nas outras fileiras. Eu nunca passo pela sessão de alcoólicos e vinhos, mas como no Natal é um produto que praticamente todas as famílias italianas compram, eu vou dar uma selecionada aqui, ver onde as pessoas estão olhando pra mostrar pra vocês os valores. Por falar em alcoólicos, eu achei essa versão de gin tônica sem álcool. Nossa, me deu muita vontade de provar. Eu tô levando. E eu tô levando também esse chá barra suco que nós compramos uma vez que tava na promoção. Também está na promoção e é muito gostoso. De manga, eu acho que dá bom fazer uma mistura, tipo um drink de manga com o gin tônica. Que inclusive é sem álcool, mas também sem açúcar. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Essa mistureba doida. Também peguei aqui uma bandejinha de 500 gramas de morango e um chá que estava na promoção. Baunilha e laranja por 50 centavos. A caixinha, vocês acreditam? Bem baratinho. E um fardo de leite que está por 90 centavos. Só que é parma, ela é marca bem boa. Então, achei legal o preço. Esse Prosecco de Treviso está aqui como se estivesse em promoção por 5 euros. Prosecco Brut Milesimato. Ao lado de outro Prosecco, que é um Prosecco Superior de Valdobiadene, província de Treviso, por 6,50. Eu sei que muita gente pira nesses garrafões de vodka no Brasil. O garrafão gigantesco de 6 litros está a 390, o de 3 litros, 189,90 e o de 1,5 litro, 83 euros. Quanto estaria isso daqui no Brasil? Imagino que muito caro, né? Mais italiano, temos o Aperol, 3 litros por 48 euros e o Campari, 3 litros também, 55 euros. A garrafona de 1,5 litro da cachaça italiana, que é a grappa, inclusive Nardini de Bassano del Grappa, está a 36 euros. E tem a grappa na versão dosador, bacana isso aqui, 65 euros. Essa divisão que eles fazem é bem prática. Tem a classificação por Champagne, Francia Corta, aí vai para o clássico, Prosecco e outros espumantes. E lá no final, os frutados. Então, para quem precisa escolher rápido, isso aqui ajuda bastante, facilita, porque a opção de vinho tem um monte. Eu não entendo a diferença, mas tem 3 versões de Chandon, o dourado, o preto e o rosa. O dourado, 750, está a 39,90, o preto, 55 euros e o rosa, 50 euros. O valor do litro é 66,67, para vocês conseguirem comparar. Agora, tem uns champanhes um pouco mais baratos. Esse aqui está a 38 euros, sempre por 750 ml. O Prosecco, eu já vejo que é uma das opções mais baratas. Esse aqui está por 2,90 e tem uns de 5, 6, 7 euros. Esse aqui, por exemplo, de Valdobiadene, 6,90. Os Prosecco e os espumantes, eu estou vendo que são os mais em conta, a partir de 2 euros. Mas tem os mais caros, 8, 9 euros. Ou esse aqui, por exemplo, de Valdobiadene, 17,30. Ruggeri. Vocês conhecem esse vinho? Essa marca Aviation de Jean aqui, eu conheço, mas porque aquele ator do Deadpool, como é o nome dele? Ryan Reynolds. Ele tinha ações dessa marca, fazia altas propagandas. E está 27 euros por 700 ml também. Achei o espumante mais barato. Não era aquele de 2 e pouco. É esse aqui, de 1,55. Opção legal de lembrancinha, essa aqui também, está por 4,49. Tem uns bonequinhos da Kinder, que fofinho. Tudo recheado também, 6,99 esse aqui. Ou o Papai Noel, com vários Kinders, que está também 6,99. Opa! Fica aí, Papai Noel. Kinder surpresa, 53 gramas, de várias cores e desenhos. Papai Noel, o Rudolf, 2,99. Todas as opções. Cá estamos na parte de carnes mais consumidas no período entre Natal e Ano Novo. Esse aqui é o Cotequino e está custando 4,90 o quilo. A peça está em média de 2,60. Cotequino tradicional, esse aqui está mais barato, 3,90 o quilo. E é tudo de porco, carne de porco. Autêntica qualita vêneta. Língua. Nossa, aqui se come muita coisa estranha. Órgãos, língua. Esse Cotequino está 2,43. Também 3,90 o quilo. Esse aqui é feito pela marca Tuzano. Falta a Chau de Zampone, que também é típico dessa época, mas a gente chega lá. Um clássico italiano como a Nutella não poderia não ter a sua versão natalina. Aqui no Tuzano eu encontrei duas, que são essa aqui e essa aqui. Mas pode ser que existam outras versões em outros mercados. Aqui está simplesmente escrito Auguri, que é Boas Festas. E essa aqui, Conte ogni giorno è Natale. Ou seja, com você todos os dias é Natal. As duas são potes de 950 gramas e estão R$ 6,99. É um pouco mais caro do que a versão original, mas nesse caso você está pagando pela embalagem. É uma embalagem de presente. Inclusive, saiu recentemente a lista atualizada de pessoas mais ricas do mundo pela Forbes. E o Giovanni Ferrero, que é dono, administrador da marca Ferrero, que produz a Nutella, foi considerado, considerado não, avaliado no nome mais rico da Itália. Vocês sabiam disso? Fico revoltada quando eu vejo esse tipo de coisa. Dos espíritos mal educados que abrem ou de qualquer forma comem as coisas. Porque poderia estar aberto já, né? Pelo supermercado. Mas eles reaproveitam a embalagem e vendem a preço com desconto, né? Mas aí as bênçãos, vai e come os chocolates, não dá mais pra vender. Tem que jogar no lixo. Mas tem uma curiosidade sobre a Ferrero Rocher também. Não sobre a Ferrero Rocher, sobre o chocolate Ferrero Rocher. Aqui na Itália ele só é vendido nesse período de inverno, de frio, porque é um produto que dizem que perde a qualidade com o calor. E realmente, derretido não é a mesma coisa. Mas engraçado que em países quentes, como o Brasil, por exemplo, você acha e encontra Ferrero Rocher nos mercados normalmente em qualquer período do ano. Tem o Cotequino também na versão embalada. 500 gramas, R$ 3,99, dessa marca Negroni, que é bem conhecida. Também tem o Stinko de Prochuto, tudo carne de porco. Esse aqui com ervas, R$ 3,99 também. Meu carrinho dessa vez está cheio de produtos de limpeza e coisas pra estoque mesmo, grande, absorvente, dois fardos de desodorante, porque sinceramente não sei quando a gente vai voltar aqui e os preços estão bem bons. Finalmente achei o Zambô, né? Que é um clássico do Natal, ou seja, a pata de porco. Aqui dá pra ver bem, né? Muitos vendem já pré-cozido, outros cru, outros ainda só com os ingredientes pra você fazer em casa. Desde R$ 2,90, R$ 5,90 até R$ 10,00. Bencote, esse aqui já é cozido, você só coloca no forno pra preparar pra ceia. E aí vocês comeriam isso? Teriam coragem? Ele é bem assim mesmo por dentro. Essa vinda foi rápida e indolor, menos de duas horas, peguei tudo que eu tinha que pegar pra repor o nosso estoque lá em casa, de comida, de produtos de limpeza e coisas grandes, mas também pra vermos os produtos de Natal e as coisas típicas do final de ano aqui na Itália. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha, se inscrevam aqui no canal caso ainda não sejam inscritos, e o comentário de vocês também é muito bem-vindo. Então me contem se vocês gostam dessa época de final de ano, se vocês curtem panetones, se já provaram pandoro, ou se preferem aqueles chocotones bem recheados, igual os que vendem no Brasil. Me deixa aqui, quero muito saber a opinião de vocês, e se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. Ainda dá tempo de fazer parte da nossa família antes do final do ano, porque tem muito conteúdo e notícias sobre a vida na Itália. Noite, saluti, amo, cui, um bacio e até o próximo vídeo.